Ou seja, é muito ruim, vocês pegam o primeiro kill e não matam os outros, mano. Ou, você fala que vai apagar a monotone e o bagulho que eu tô queimando eu. Calma, 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 Kaini. Apaga a rua, você toma só, mano. Que é isso? Olha o pulo que eu errei. Não, tô rochando a brincar. Ah, Kaini. Vamos aqui, Kaini. Vamos aqui, Kaini. Toma. Tem mais? Tem mais? Ah, parou, parou, parou. Trigger, velho. Trigger. Não preciso nem... T-S-C-1, Kaini. T-S-C-1, Kaini. T-S-C-1, Kaini. Eu escutei errado. Vamos, quer ir junto? Espera aí que eu vou tocar na pop. Caramba. Nossa, eu vou entrar aqui no armário. Eu vou também. Eita, me salvaram, me salvaram. Foi eu, pô. T-S-C-1, Kaini. T-S-C-1, Kaini. T-S-C-1, Kaini. T-S-C-1, Kaini. T-S-C-1, Kaini. R$3,3,3,3,3,3. Mesma anything. Tô usando atrás de vocês. Baca, baixo C. Vai plantar hein Vai plantar. Tem que ir, tem que ir, 3D já Beleza Peguei Pode ser que eu vou... Ah, é possível Pode clipar, pode clipar, galera Não tem como segurar Aí ele falou, eu falei, mas e aí, o que você veio fazer, né? Aí ele falou assim, não Eu falei, você quer tirar foto? Aí ele falou, não Aí eu falei assim, tem alguma coisa pra assinar? Aí ele falou, não Aí eu falei, o que você veio fazer? Ele falou, pô, vim te dar um abraço e um presente Aí eu falei, pô Que presente Aí E é foda, né? E aí ele tirou um pirulito do bolso Aí ele falou, ó, eu trouxe pra você Aí eu falei, puta que me pariu, né, velho? Então Aí eu peguei E ele tirou Como se fosse Como se fosse não, né? Era E é Ele falou, pô Cara, como Se fosse uma Uma joia Deu um lá na cabecinha, um CT, mano Depois de mocar o CT O Loto vai em cima Nossa, ele comeu Ah, o cara não veio Linda, eu vou x2 Duto caiu, duto caiu, duto caiu Linda Alba x3, alba x3 Um x1 Oh, pegou, 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 pegou Vem pro Clutch, vem que o mapa tá pegado Fácil, eu ganhei o bagulho Eu também Ai, ai Faz granada não, faz granada não Ai Caiu o banco Caiu o banco Às vezes, né? Não entende tudo mais Eu só tenho uma pergunta Você tá feliz, baleiro? Pô Tem palavra, velho Muito feliz Esse mês tá sendo muito gratificante pra mim Você Sem palavra É uma pessoa maravilhosa, cara Que bomba, galera Era isso que a gente queria Eu acho que você veio pra agregar Nasci ele que tá errado, tá ligado Tipo, os cara quer tirar o erro dele porque outra pessoa errou, tá ligado Que é esconder o erro dele, mano Errou, errou, velho Assume, eu assumo, cara Tipo, tá ligado Não tem por que você ficar puto, tá ligado Fermero, fermero, acabou, tá ligado Errou, errou Mas não Cadê que o cara fala assim, não, não errei Tô certo Que otário, porra Tô avisando Moleque Eu sou o rei da face hit, diabo Incendiary out Grenade out Throwing smoke Pudeu Passou do Tomou, tomou, tomou Meu Deus, cara Tem garagem Vou bagarrar pra esquerda Throwing dodgebang Ah, mais um embaixo do outro, velho Dois, dois passamos do outro, valeu Garagem Que estrefe de filho da puta Joguei multis de AWP agora Ô, peru Vai pro canto do NIP, cara Aí ele hatchou Quer outra, bota? Eu vou dar outra Primeiro deslata de batota Botão não queima, amigo, né? Não, não Já paga, já paga Dei bomba Sombra, sombra, sombra Sombra, sombra Perdei meu jogo O kit mais rápido da história O kit mais rápido da história Fica vendo Atrás Nossa, velho Os caras vão Ficar de desacordação Nossa Meu Deus Meu Deus Kita, kita Vamos pro Dead 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 Light Não, kita Finge nada aconteceu Todo mundo fecha o jogo rapidão Nada aconteceu Ó, ó Camera full Que? Camera full Just chilling Just chilling Just chilling Just chilling Abre o jogo Finge que nada aconteceu Peraí, peraí Que eu vou deletar o VOD da stream Vou deletar o VOD Peraí Peraí Pô, vocês é muito ruim Vocês pegam o primeiro kill Não matam os outros, mano Ó, você fala que você vai apagar A monotose do bagulho Tô queimando... Ô, calma, 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 Kaini Vai apagar a minha espante Aí eu não... Apaga a rua Tô com uma sal, mano Eu vou contigo, vai, vai Ou eu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mas, aí, mais uma vez, uma dúvida. Se temos no plantel da Detona gente sendo investigada por corrupção e pessoas com falta de dedo, seria a Detona o PT do CS Nacional? Nossa. Pega o Jeff, pega o Jeff, pode descontar. Não tem nenhum comentário. Não sou capaz de opinar. Aqui em cima, em cima. Tô lendo o assunto. Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Aqui em cima, em cima. Toma. Tem mais? Tem mais? Ah, parou, parou, parou. Trigger, velho. Trigger. Não preciso nem... Ah, isso aí é trigger. Isso aí, porra. Tomar no co essa bala. Porra, velho. Tem nem muito o que falar, velho. É o lag, porra. É o lag, porra. É, você não precisa ser um gênio, velho. Vamos. Vamos perder certeza. Vamos chutar tapetinho, vamos chutar tapetinho. Vamos chutar. Não, vamos chutar tapetinho. Vamos chutar tapetinho. Olha as ideias. Tô chutar tapete, tô chutar tapete. Eu vou ficar bem chenco ali na veia. Que isso é o pulo que eu errei. Não, tô chutar tapetinho. Ah, caiu, não é que caiu, não é que caiu, não é que caiu